Ele bate no bumbum e você sente no peito Esse é o plant rap, fazendo efeito Toda porrada que entra no ouv e sai da guitarra Rap, rock, 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 scudeli, rock, 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 rock Baixo, lendário, memo, bebendo cana O grito vem da rua, movendo a marihuana Deixa pra, deixa pra, deixa pra, deixa pra falar a verdade É que eu me sinto bem, só que... Você dá um, eu sou que eu tenho um ali de ser Esse é o planet rap, não tenho o que esconder Fumo maconha assim, mas chama meu camarada Eles um dia vão ver que a lei estava errada Digue, 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 digue Ah, 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 sangue, bom, você bateu que me escutou Mas atenção no que eu tenho pra falar Como maponha pro que não pás занar Deixa provar do que o jeito é natural Se vai passar em chegar além Parece que isso me incomoda alguém Flynthrapie tá tentando te alentar Diga, se o planeta rádio legaliza em cantar Digue, 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 digue Gaty, digue, 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 digue Gaty, digue, 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 digue Gaty, digue, 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 digue Gany Lombia é o senhor das prevas Lombia é o senhor das demandas Quando tudo e tem ideia Gaty, assume é quem mandar Põe o irmão como um safado sem vergonha Tira na cabeça porque foi buscar maconha Hoje parece que isso não tem mais valor Menos o maconheiro, ninguém se importou Será que isso é por ignorância, não? É o sistema manipulando a informação Flatirap está tentando te alertar Diga essa palheta e repita a garisa e cantou Flatirap 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 E eu me aconselho excelente Remédio pra dor de dente Assim como deu meu mente Chimba não mata de olho Não deixe que a cultura bafa a realidade Maconha não mata e isso é verdade Cê pensa que todo maconheiro não presta Porque esse safado tem que tomar tiro na terra Mas pense bem Mas pense bem no que fazer Porque esse ódio preconceito está apontado Pra você a solução com o planeta Rebelo é legaliza e cantor Digu, 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 digu Flatirap